Então, vamos lá, pessoal. Bom dia para todos. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para conversar sobre o nosso trabalho com o ensino da língua portuguesa para os nossos meninos do ensino fundamental, né? E hoje eu procurei, mais uma vez, atender os pedidos que vocês apontam, né, no questionário de, na avaliação das ATPC anteriores, e hoje nós vamos discutir um assunto que, já de início, eu vou dizer para vocês que é necessário aprimoramento, é necessário mais leitura, mas nós vamos dar o pontapé inicial sobre esse assunto, tá? E vocês vão ver que é uma coisa bem interessante, é algo bem legal, e que, com certeza, nos ajudará no trabalho com os alunos, principalmente quando nós pensamos na questão do engajamento, né? Então, para começar a nossa exploração, a nossa conversa de hoje, hoje, nós vamos conhecer uma pessoa, tá bom? Então, vamos lá, Fred. Então, olha só, hoje a professora Rosane está num dia daqueles de felicidade, né, de alegria. E por que essa alegria toda? Porque ela conseguiu constatar, entre os alunos dela, uma evolução no desempenho deles, em relação ao desenvolvimento de habilidades leitoras. Mas, a felicidade mesmo está que nem sempre as coisas foram dessa forma. Hora de batermos um papinho. Existem angústias por parte de vocês, em relação ao ensino da leitura? Principalmente quando nós consideramos o contexto que nós estamos vivendo hoje de distanciamento social. qual a sua maior preocupação em relação à aprendizagem de leitura? Um minuto para o chat. Vamos lá? Se sentirem à vontade, quiserem abrir o microfone para falar também, fiquem à vontade. Então, a professora Maria Regine está apontando a despreocupação, a falta de empenho e interesse para aprender. O que mais? Cláudia, de vez em quando, a gente percebe, e isso acontece sim em todas as turmas, mas em algumas isso é maior, em outras isso é menor. A recusa, quando a gente está dentro da sala de aula, sem ser nesse momento de distanciamento, de olhar para o texto e acompanhar a leitura. Ele não precisa necessariamente participar de uma leitura em voz alta e tudo mais, mas a recusa de olhar para o papel. Eu já vi isso acontecer na AP, ele se recusar a olhar para o texto. E aí você fala, não, vamos ler, então vamos acompanhar a leitura. Ah! Sabe, então é isso. Se eu pudesse fazer alguma coisa pelo aluno, para mostrar que ele só vai aprender a ler, a responder as questões. Porque quando eles conseguem fazer as coisas, eles mesmos vêm dizer para a gente, nossa, eu fiquei muito feliz, eu saí daqui hoje entendendo alguma coisa. Você vê assim que eles se empolgam, que isso mexe com a autoestima. Só que se eu pudesse fazer alguma coisa por essa etapa inicial de, olha para o texto, lindinho. Dá uma chance para o texto. Isso eu falo muito para eles, gente, dê uma chance para o texto. Vocês nem deram uma chance para ele ainda. Só que isso não pega 100%. Isso é uma coisa que eu gostaria. Meu sonho de consumo é alguma coisa que pegue 100%. Ainda não achei. Uma coisa nós temos que ficar tranquilas, né, Paula? É acalmar o nosso coração com 100%. Ok? Porque realmente nós, dificilmente nós vamos alcançar 100% das pessoas em qualquer situação. pode ser a nossa situação de alunos, na sala de aula, principalmente agora nesse distanciamento, e pode ser outras pessoas em outras situações, em outros contextos. Dificilmente nós vamos atingir 100% da aceitação, da satisfação, né? Eu posso colocar um exemplo bem prático para vocês, que são essas nossas ATPC. Às vezes, no formulário de avaliação aparecem alguns apontamentos de insatisfação, né? A pessoa aponta qual foi a insatisfação que ela sentiu. E aí, lógico, isso é importante para mim, não deixa de ser, porque é uma forma de pensar em como melhorar, né? Mas, realmente, nós nunca vamos conseguir atingir esse 100%. Então, nesse aspecto, nós podemos nos acalmar. Mas, em relação a dar uma chance para o texto, é bem isso aí, né? Muitas vezes, o aluno tem aquela recusa da leitura, e nem tentou, ele nem iniciou uma tentativa de leitura, uma tentativa de compreensão para depois dizer assim, olha, realmente eu não consigo, né? Outras angústias, né, dos professores, então, a Francileia fala que, por mais que eu faça propaganda do livro X ou Y, os alunos não leem. O Luiz Carlos fala da falta de interesse. A Neuza, da falta de compromisso dos pais também, da família, né? A Michelle fala que nossos alunos estejam sem fazer as atividades, né? A angústia dela, e quando voltarmos, as habilidades conquistadas terem sido perdidas. Realmente, Michelle, é uma preocupação que aflige muito, né? Que nos deixa muito apreensivos, muito angustiados. Mas eu posso dizer uma coisa, aquilo que, aquela habilidade que realmente foi desenvolvida, ela não será apagada nunca. O que pode acontecer é aquela habilidade que estava em desenvolvimento, ter perdido forças pela falta do exercício, pela falta do uso daquela habilidade, né? E quando eu falo exercício, não são os exercícios copiados da lousa, respondidos. É o exercício do uso daquela habilidade. Se nós compararmos com aprender a andar de bicicleta, quanto mais eu andar, quanto mais eu exercitar, essa habilidade de andar de bicicleta, melhor, eu vou ficar, né? Então, é esse exercício, né? De quanto mais usar, mais vai se fortalecendo, vai se consolidando. Habilidade consolidada é consolidada. Não sai mais, não acaba, não apaga. Então, esse é o que nós temos que tentar atingir o 100%, como a Paula colocou, realmente vai ser difícil. Agora, desenvolver habilidade em 100%, isso é possível, né? Nós ajudarmos os alunos a desenvolver habilidade em 100%. Esse aspecto é possível. Vamos seguir, Fred? Então, olha só, vamos ver agora quem é a professora Rosane, vamos conhecer um pouquinho dela, né? A professora Rosane liciona língua portuguesa para os alunos dos anos finais do ensino fundamental na Escola Monteiro Lobato. Ela se mostra ser uma profissional dedicada, se preocupa com a necessidade que os alunos demonstram na sala de aula, e costuma planejar as aulas, né? Organizar, preparar, e ela faz, ela se preocupa com essa questão de sempre organizar a aula na mesma sequência para que os alunos, com o objetivo, né? De que os alunos se apropriem daquilo. Então, eles já sabem o que vai acontecer, e na concepção da professora Rosane, isso ajuda bastante a aprendizagem dos alunos. Podemos seguir, Fred? Aí, numa determinada TPC, o diretor da escola da professora Rosane, o diretor Lorival, discutiu com os professores a necessidade da melhoria dessa condição leitora dos alunos. A partir da análise, né, que o diretor Lorival realizou das avaliações desenvolvidas, aplicadas nos, nos bimestres. Junto com a professora coordenadora Carla, da professora da escola, PC da escola, identificaram um problema, e que a escola precisaria atuar para amenizar ou acabar com esse problema. Que era, alunos com poucas capacidades leitoras desenvolvidas. Durante a discussão dessa, nessa, nessa TPC, surge a ideia do grupo, como um todo, de buscar novas formas de trabalhar o ensino da leitura, novos caminhos. Pode seguir, Fred? Aí, olha o que acontece com a professora Rosane. Ela ficou muito apreensiva. Por quê? Na cabeça dela, enquanto a discussão acontecia, ela pensava, como é que eu vou ensinar leitura de outro jeito, que não aquele que eu costumava fazer já há tanto tempo. Todas as aulas para o ensino da leitura, a professora Rosane organizava a seguinte, o seguinte roteiro, a seguinte, a seguinte sequência de atividades. Ela apresentava gêneros diferentes, em todas as aulas, sempre tinha gêneros textuais diferentes, e ela, porque ela pedia para que os alunos lessem de forma silenciosa, fizesse uma leitura silenciosa, finalizada a leitura, ela apresentava as questões que os alunos deveriam responder a partir daquela leitura. Então, ela passava na lousa, os alunos copiavam, respondiam, e aí, depois, a professora, depois de um tempo dado para os alunos responderem as questões, a professora Rosane, então, passava essas respostas na lousa, apresentava essas respostas na lousa. Então, ela passou a pensar, né, como que eu vou fazer diferente disso? É possível, né, como poderia ser? E aí, ela teve aquela sensação do fracasso, como vocês colocaram aqui, aquela angústia de que não vai dar certo, eu não consigo, os alunos não querem, enfim. E aí, ficou, então, essa dúvida cruel na cabeça dela. Será que ela conseguiria, ela seria capaz de fazer diferente? Vamos seguir, Fred? Então, como ela estava muito apreensiva, muito angustiada, ela resolveu conversar com a PC Carla, para ver juntas, o que as duas juntas poderiam fazer para resolver essa situação, esse problema, né, então, como fazer diferente? Esse era o problema da professora Rosane. E aí, depois de muita conversa, trocas de ideia, a PC Carla pensou, por que não levantarmos materiais para estudo a respeito de metodologias de ensino de leitura? Será que nós conseguiríamos? Será que existe material assim? então, vamos pensar nisso. Em parceria, as duas buscaram esses materiais e a PC Carla organizou os momentos de ATPC para que esse estudo se desenvolvesse, porque para a PC Carla, ATPC é um momento de estudo, um momento de formação continuada para o professor. Podemos passar, Fred? Bom, e aí, então, esse estudo começou, se desenvolveu, e aí, a professora Rosane, de repente, resolveu fazer uma tentativa de desenvolver, então, essa proposta, né, de ensinar a leitura de uma forma diferente. Ela levantou as várias possibilidades de acordo com o conhecimento que ela já tinha, e com aquelas novas, novas, novos conceitos, novas possibilidades do trabalho com a leitura. Então, ela resolveu tentar organizar uma sequência de atividades com base na leitura, né, e aí, errou, acertou, errou de novo, acertou outra vez, e, até que, neste momento, ela, considerando que ainda tem muitas coisas que podem ser aprimoradas, a sequência de atividades dela ficou assim. Podemos trocar, Fred? Bom, olha só, ela organizou, então, uma sequência de atividades orientando os alunos como fazer a leitura, uma determinada leitura. Então, aqui, ela faz uma, como vai ser a leitura de um livro, não dá para fazer em pouco tempo, né, então, ela já começa a orientar os alunos a respeito de como ela, como eles podem desenvolver essa leitura. Então, olha só, uma observação que ela, que ela faz, não precisa fazer tudo de uma vez, você terá dez dias para cumprir todas as tarefas. Isso porque ela considera, conhecendo os alunos que ela tem, ela considera que dez dias é o suficiente para que eles possam desenvolver essas atividades de leitura. então, aí ela orienta, né, para que os alunos organizem um espaço para desenvolver essa leitura, né, um lugar bem gostoso e vamos seguir em frente. Aqui vocês não conseguiram ler, mas não tem problema, tá? É só para vocês entenderem como foi a organização da professora Rosane. Ela selecionou as habilidades que seriam atendidas nessa, nessa sequência de atividades de leitura que correspondem ao material do São Paulo Faz Escola, volume 3, para o nono ano. Então, ela analisando as habilidades que são propostas lá no caderno do aluno, ela selecionou aquelas que se encaixariam bem no desenvolvimento dessas atividades. Pode passar, Fred? E aí, ela começa, então, orientando os alunos a como desenvolver a leitura desse livro. Então, o livro que ela propôs é a Ilha do Tesouro. E por que que ela pegou esse livro? Ela escolheu esse livro. Como nós estamos na condição de distanciamento social, esse foi um livro que ela encontrou disponível na internet. Então, considerando que boa parte da turma dela tem celular ou computador, então, ela optou por usar esse livro porque todos seriam o material na mão. Diferente se tivesse usado um determinado livro da sala de leitura da escola que nem sempre tem mais de um exemplar na sala de leitura. Então, aqui, ela começa a fazer a orientação para que os alunos façam, realizem essa leitura. E olha só, neste trecho aqui. A história falará de uma ilha que tinha um tesouro, lógico, mas que tipo de tesouro seria esse? Como ele surgiu? Quem poderia ser o dono desse tesouro? E por que o deixou na ilha? Aí, ela pede para que os alunos peguem uma, folhas de, folhas separadas, folhas de caderno, folhas de, de sulfite, enfim, o que ele tiver na mão, para formar um diário de bordo? E aí, esse, essa, todas essas discussões vão sendo registradas nesse diário de bordo. Podemos seguir, Fred. Então, na pista dois, os alunos saem em busca de pistas. E aí, então, ela disponibiliza o link, como foi pedido, né, por vocês na última TPC de Língua Portuguesa de Ensino Fundamental, esse aqui é mais um site que, que tem livros que nós podemos compartilhar com os alunos. Inclusive, esse, a Ilha do Tesouro, neste site está como domínio público. Então, não tem problema nenhum para a, o compartilhamento dele, né. a Cláudia, mas aqui ela poderia ter pego um livro, uma história nacional, né, da literatura brasileira. Por que não? Dificilmente nós encontramos material da literatura brasileira com domínio público. então, são poucos, né, não são todos os autores brasileiros que têm material no domínio público. Existem alguns, sim, por exemplo, Monteiro Lobato tem, mas não são todas as obras. Às vezes tem obras, nós encontramos obras de Monteiro Lobato, inclusive, nesse site aqui tem, mas elas são bem mais infantilizadas. estão pensando que ela está trabalhando com o nono ano, realmente não vai ter muito efeito aquelas que estão lá, né, então, tudo vai depender da sua turma, tudo vai depender do gosto que essa minha turma tem por leitura, que tipo, né, o tema que eles mais curtem, para que eu possa ter sucesso, né, na minha proposta de atividade, tarde, tá? Pode passar, Fred. Professor, última pergunta. Aí, olha só, aqui tem uma orientação, né, que como a história é grande, então, nós vamos ler capítulo por capítulo, e cada vez que um capítulo é lido, vai ser necessário, vai ser importante fazer um registro dessa leitura, né, e aí, a professora Rosana, então, propôs que os alunos fizessem uma lista das ações que aconteceram em cada capítulo, daquilo que mais chamou atenção, daquilo que achou mais importante, né, e que os alunos identificassem no alto da folha qual era o capítulo, então, eles deveriam pôr o número do capítulo, o título do capítulo, e fazer o registro que eles considerarem interessante fazer. E, olha, observa que nesse slide aqui, a professora Rosane colocou duas setas e uma orientação, precisamos encontrar todas as pistas para chegarmos até o nosso tesouro. Para que lado nós vamos, Fred? O primeiro direção que aparecer no chat, eu vou ir, direita ou esquerda? O primeiro que aparecer para mim, eu vou. Então, vamos lá, pessoal, o Fred clica na seta da direita, a direita, a a Lúcia colocou primeiro direita, vamos para direita. Então, vamos. Prontinho. Olha, legal. Então, a pista três é uma parada para ler o capítulo um e fazer aqueles registros que nós já combinamos, né? Porém, antes de começar a ler, vamos olhar as perguntas que eu quero que os alunos observem neste capítulo. Quem está contando a história? Em que lugar a história começa? Para falar como tudo começou, para falar como tudo começou, Jim diz, terei de voltar ao ano de mil setecentos e reticências. Por que Jim usou as reticências ao invés de completar a escrita do ano? Quando eu li esse capítulo, senti medo da mesma forma que Jim. E você, que sensação teve? Então, olha só, os alunos já sabem o que eles devem, né? A professora Rosane tomou esse cuidado de indicar o que eles devem observar nesse capítulo. Já dando uma dica do que eles podem registrar no diário de bordo, né? Vamos continuar, Fred? Bom, aí aqui a professora Rosane, para ajudar os alunos, né? Colocou ali algumas respostas que são respostas mais precisas, né? E outras que acabaram ficando em aberto, por quê? Vai depender do que o aluno imagina, do que ele sentiu, por exemplo, né? Então, vamos seguir, Fred. Na pista quatro, existe uma segunda parada. É isso mesmo, Enilde, e é fundamental, né? O questionamento antes da leitura, até para dar uma estimulada nos alunos de curiosidade, né? Dar uma instigada. Então, olha lá, no capítulo, na pista quatro, os alunos terão de ler o capítulo dois. Da mesma forma que nós fizemos, a professora Rosane fez lá no capítulo um, ela está usando a mesma estratégia. O que acontecerá nesse capítulo? Será que Jim encontrará o ouro na arca de bio? Isso é uma resposta pessoal, né? Então, nós não teremos uma discussão de certo ou errado. Vamos ver o que vai acontecer? Então, siga com a leitura de mais esse capítulo. E eu vou seguir para a direita ou para a esquerda, Fred? primeiro que aparecer eu vou direita ou esquerda, direita ou esquerda, direita ou de novo. Ai, que perigo, cuidado por onde anda. Volta, Fred, correndo, correndo, clica na caveira. Ai. Então, vamos para a esquerda, não é? Que bom. Vamos lá. Na pista cinco, a Lúcia colocou a gente quase enfurada, Lúcia? Então, olha, continuando a leitura, vamos seguir para o capítulo três. Por que esse capítulo se chama tripulação suspeita? Mais uma vez, é uma resposta pessoal, porque o aluno vai pensar sobre isso. E aí, vamos descobrir, então, que siga a leitura, Marujo. Ah, não se esqueça de registrar as palavras que já combinamos, que são aquelas palavras que eu não conheço, não me lembro o significado, né? Tudo registrado no diário de bordo enquanto a leitura acontece. Vamos seguir, Fred? Embarcando no navio. Agora é uma parada para o descanso e para os registros mais concretos. Até aqui, o aluno leu três capítulos da história. Agora é hora de escrever uma lista de tudo que aconteceu até agora. Então, lembra que a professora Rosane propôs para os alunos que eles, a cada capítulo, escrevessem numa folha o que tinha acontecido no capítulo, o que as sensações que ele tinha tido, as impressões, enfim, tudo que ele considerasse importante. Então, aqui, ele deve ter três registros desse. Vamos continuar, Fred? Aí, na pista, na pista seis, que é a quarta parada, o capítulo se chama Motinha a Bordo do Espanhola. Os alunos deverão fazer a leitura do capítulo quatro, mas antes de iniciar a leitura, pensar o que se pode esperar de um capítulo chamado Motinha a Bordo do Espanhola. O que é um motinha? Ele pode, se ele não souber, ele já pode parar ali um pouquinho rapidinho e fazer uma consulta no dicionário online ou no dicionário impresso, ou até conversar com alguém e perguntar o significado da palavra motinha. como você acha que o motinha acontecerá? O que motivará? Fred, nós vamos para a esquerda ou vamos para a direita? Quem dá a dica agora? O primeiro que aparecer, o primeiro que aparecer. Vamos, Mara, vamos, Mara, vamos. Esquerda. Esquerda. Opa, boa escolha. Ih, Caroline, será que essa seria uma boa escolha? Então, olha só, pista 7, vamos continuar, né? Então, no capítulo 5, aconteceu uma confusão e as perguntas para pensar. O que o capitão tinha, o capitão tinha uma ideia para recuperar o navio. qual será essa ideia? Você acha que o plano do capitão dará certo? Por quê? Então, vamos seguir a leitura e ver o que acontece. No capítulo 6, a sugestão, de novo, relembrando para a anotação das palavras desconhecidas e outras que aparecem em destaque com letras maiúsculas e em negrito. Após a leitura, os alunos vão pensar nessas questões que estão aí. Ao ler este capítulo, fiquei imaginando como eram os botes do navio e como os homens do espanhola se organizaram para chegar até aí, para chegar à ilha. E você, conseguiu criar uma imagem na sua mente? como é essa imagem? Você pode descrever a imagem no diário de bordo ou registrar em forma de desenho. Vamos seguir, Fred. Outra parada para descanso. Nessa parada, a tarefa é montar um quadro com a sequência de registro das ações de cada capítulo. Então, até aqui, nós já lemos... Volta um pouquinho, Fred, por favor. Um só. São seis capítulos. Pode seguir, Fred, por favor. Então, são seis capítulos. Então, a proposta é que os alunos organizem um quadro em que ele coloque essas seis folhas com os registros numa sequência. Aqui, a professora Rosane pensou em um quadro, mas dependendo se ela estivesse trabalhando com uma turma de sexto, ano, sétimo ano, ela poderia propor também um varal, por exemplo. Aí, vai ficar de acordo com a característica da turma, né? Ao final da leitura, você deverá ter o seu quadro completo com todos os capítulos. Se o aluno quiser colar na parede, tudo bem. Se ele quiser colocar num varal, tudo bem. Se ele quiser colocar num quadro, numa, num cartaz, enfim, ele vai poder usar qualquer material para poder organizar esses capítulos, né? Numa sequência lógica. Vamos em frente? Aonde mesmo? Esquerda ou direita? Vai, Caroline. Ó, a Ruama foi, a Ruama foi certa. A Ruama foi certa. Vamos para a direita. Vamos para a direita. Opa! Bom, aqui nós estamos já no capítulo 7. O que acontecerá com o nosso narrador? O Jim Hanks. Hanks. Quando li esse capítulo, me lembrei de lugares no mundo que fazem guerra para saber quem é que ficará com aquele pedaço de terra. Você conhece alguma situação em que grupos de pessoas disputam, lutam, brigam, fazem guerra por causa de alguma coisa? Então, o aluno vai, também uma resposta pessoal, o aluno vai responder no diário de porta. Podemos seguir, Fred? no capítulo 8, a oitava parada, A Aventura Marítima, os alunos deverão ler o capítulo e pensar. Lendo essa história até aqui, me lembrei do filme Piratas do Caribe, o Baú da Morte. Foi o que mais gostei. Você já assistiu algum filme assim ou outro de busca a tesouros? Se sim, de quais vocês se lembram? E músicas? Lembra de músicas, cenas de novelas, séries com personagens piratas ou com tesouro? Então, quando eu li isso aqui da professora Rosane, eu me lembrei também do filme Piratas do Caribe, me lembrei dos filmes Indiana Jones, porque ele sempre estava em busca de algum tesouro, que para ele era um tesouro. Gunis! Oi, Fred! Gunis! Um clássico de novelas. Gunis! Verdade! E aí, e música? Música, e eu lembrei daquela música de Axé, do andar na prancha, o tubarão vai te pegar, que se assemelha uma situação de navio pirata, né? Lembrei dessas. Vamos seguir, Fred? Então, olha só, capítulo 9. No capítulo 9, após a leitura, os alunos deverão pensar, quando li esse capítulo, me lembrei de uma situação que passei. Estava acontecendo um assalto no supermercado perto da minha casa e eu estava lá, mas os assaltantes não me viram porque estava atrás de uma prateleira. Fui andando devagar e abaixada até uma porta nos fundos do supermercado para sair sem ser vista pelos assaltantes. Confesso que fiquei com muito medo, mas consegui sair. Você já viveu uma situação de perigo assim, como Jim Hawkins? E os alunos vão contar, se sim, se não e como foi essa situação. Podemos seguir, Fred? Mais um momento de parada para descanso e registros. Chegamos a nove capítulos lidos. Jim deve estar bem aflito com tudo isso que está acontecendo. Se você pudesse enviar uma mensagem de WhatsApp para ele, o que você diria? Escreva uma mensagem para Jim e uma folha separada para colocar em seu quadro com o título Mensagem para Jim. Então, aqui a professora Rosane propôs que os alunos escrevessem nessa folha, mas imaginando que estivesse escrevendo pelo WhatsApp, mandando essa mensagem pelo WhatsApp. podemos seguir, Fred. No capítulo 10, a décima parada no quartel do inimigo, a proposta é que os alunos leem esse capítulo e, antes, responda uma coisa. O pirata Silver conseguirá o mapa do tesouro como tanto deseja? o que você acredita que acontecerá neste capítulo 10? Olha os registros, hein? Não se esqueça deles. Então, aqui, a professora Rosane propõe uma pergunta antes, né, da leitura do texto, é para registrar e depois conferir o resultado. seguindo em frente, acho que vou por aqui, direita ou esquerda? Vamos ver qual primeiro que aparece. Direita, Caroline! E aí, Caroline, conseguiu dessa vez! Vamos lá! Opa! Aí, deu certo, Caroline! Então, olha só, décima primeira parada. Quem levou o tesouro? Então, falta pouco para conhecermos a história completa. Então, aqui, nós vamos ler o capítulo 11 e vamos pensar antes da leitura como é que essa história terminará. quem você acha que ficará com o tesouro? O que acontecerá com o Jim? Ele será perdoado por seus amigos? Vocês conhecem a história Ilha do Tesouro? Estão com alguma curiosidade a respeito dela? Agora, a pergunta é para vocês, professores. E a última, Jim e seus amigos conseguirão voltar para casa? Então, a partir da leitura do capítulo décimo primeiro, os alunos serão essas, conseguirão levantar essas respostas. Vamos seguir, Fred? Chegamos, então, à pista quatorze, décima segunda parada, de volta a Brissol. Chegamos ao último capítulo de nossa história, o capítulo doze. Vamos descobrir como tudo terminou? faremos a leitura e as anotações. Pode seguir, Fred? Então, a pista quinze, que é parada final, os alunos já terão conhecido todo o livro, e a professora Rosana, então, propõe que os alunos revejam o que escreveram, e analisem as hipóteses que deram certo ou não, lá no comecinho, o que nós vamos encontrar nesse livro, que tesouro é esse, como esse tesouro foi parar na ilha, né, então, que ele retome aquilo, aquelas respostas que ele deu, para ver se deu certo ou não, né, as hipóteses levantadas. Se não deu certo, não tem problema, você terá chance de ler outras histórias e treinar as antecipações, né, vamos seguir, Fred? E aí, final da trilha, tesouro encontrado, aí a proposta aqui é que o aluno conte essa história, né, conte a história de Jim, então, para isso, ele deverá gravar um vídeo recontando essa história. E aí, onde ele vai se apoiar para fazer o reconto dessa história? Na sequência de ações produzidas e registradas, na leitura de cada capítulo, então, o varal que ele montou ou o quadro que ele montou, né, para isso, ele precisa elaborar uma resenha. aqui, a professora Rosane sugeriu o gênero resenha, porque, provavelmente, anteriormente, ela já trabalhou o gênero, né, então, ela sugeriu o gênero resenha. Então, ele vai fazer a resenha e depois vai gravar essa resenha num vídeo ou, aqui, uma outra sugestão que a professora Rosane poderia ter colocado um podcast, né, no final do vídeo faça a indicação da leitura para estimular outras pessoas a lerem. Depois, no caso aqui, como ela escolheu o vídeo, ela sugere, coloque no YouTube, né, poste no YouTube e repasse o link para os colegas da classe pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Pode seguir, Fred? E aí, a professora Rosane sugere que os alunos, então, olha, eles produziram uma resenha, depois eles gravaram um vídeo, eles fizeram montar o quadro varal, né, da sequência da história, a professora Rosane pede, então, para que, de alguma maneira, que pode ser até por foto, que eles enviem para ela o resultado disso, né, e aqui ela sugere o uso do e-mail, né, podemos seguir, Fred? Vamos mudar de apresentação agora. Então, olha, apertando a outra. o estudo acontecia, a professora Rosane montou essa sequência, pode seguir, Fred? Pode seguir. agora vamos pensar, em relação a essa proposta de leitura que a professora Rosane fez, organizou, quais as suas impressões a respeito dessa sequência de atividades? O que você percebe nessa organização? Um minuto para conversarmos. Cláudia, enquanto o pessoal, deixa eu abrir a câmera, né, que fica feio. Enquanto o pessoal coloca aí as impressões, por exemplo, se a professora Rosane quisesse fazer um varal, mas para ela não receber muito e-mail, ela quisesse montar um padlet, ela também poderia, né, porque daí os alunos não conseguiam as fotos, fica aí aquele mural virtual bem bonito para todo mundo ver o que o colega está fazendo, né? Exatamente. É uma sugestão. Olha lá, essa organização me fez lembrar de clubes de livro. A Paula. Isso mesmo, Paula. A Regiane coloca bem didática, né? O que mais te chamou atenção, Regiane? Nessa bem didática, o que foi que mais te chamou atenção? A Lucy colocou a sequência didática, a Doralice, motivação e a sensação de ter entrado na narrativa. Essa ideia de entrar na história é legal, né? Falo toda vez, adoro livros-jogos, as escolas tinham que ter nas salas de leitura livros-jogos. Lucy, estímulo para ler o livro. O Lorival colocou organização e motivação da sequência. Esse é o diretor da escola da professora Rosane. A Regiane colocou a curiosidade para ir além da leitura. Isso, legal. A Fabi lembrou o livro-jogo, uma delícia. Isso. A Caroline colocou as estratégias de leitura utilizadas, o Fabio colocou a interação entre literatura e as mídias atuais, algo que deve ter sempre. Imagina, né, o Fabio, o livro A Ilha do Tesouro foi escrito muito antes de WhatsApp. Então, imagina o aluno hoje mandando uma mensagem de WhatsApp para o DIN. Então, até eles acham, vão ter curiosidade, né, podem, pode surgir a curiosidade de, não, mas não dá para mandar mensagem de WhatsApp para ele. Ué, por quê? Então, você estimula a conhecer o início do uso do WhatsApp, o início do uso do celular, né, e que isso já entra, olha, está saindo do campo das aulas de língua portuguesa e indo para outros campos, né, para outros conhecimentos. E isso é legal também. A França Néa colocou, é uma sequência que estimula a curiosidade dos alunos para que sejam motivados a ler até o final da narrativa. Eu acho que responde, então, aquela angústia que a primeira professora colocou, né, um pouquinho. A Neuza, as metas foram traçadas conforme o objetivo proposto, muito bom. A Lucy, ele tem que ser bilingue, dá para anotar, dá para trabalhar professor de língua portuguesa e inglês, realmente, né, literatura e literatura, né, Maria de Neuza, motivação e entendimento da didática e implícita na atividade. A Rosane, professora organizada que motiva os seus alunos e aguça a curiosidade. Ah, Rosane, não entendi, Rosane. A Emílva colocou os desafios a cada capítulo. A Luciana, sequência didática estimulando e relacionando com a memória e conhecimento do aluno. A Neide, essa atividade está no blog da diretoria, gostei muito e já selecionei para trabalhar. Muito boa e motivadora. Ah, que bom, algumas vezes, gente, é que é assim, né, vocês sabem que a gente sempre tem aquela questão da receita, né, mas receita a gente também precisa, porque a gente sabe fazer o arroz e o feijão, mas a gente também tem uma coisinha pronta diferente, né? Então, assim, é legal que a gente, né, Cláudia, a gente tenta fazer isso. A gente tenta ensinar a pescar, mas pescador com fome morre. Então, a gente também dá o peixe, né, Cláudia? Olha a observação que a Márcia colocou, Fred. O bom foi que a professora conseguiu sair do que ela estava habituada, experimentou o novo e conseguiu trabalhar de forma criativa, estimulando o aluno. Exatamente, gente. Exatamente. É a questão do uso da criatividade. Por isso que é legal nós, enquanto professores, isso independente de componente curricular, é a gente buscar sair um pouco da nossa bolha. Então, por exemplo, eu sou professor de ciências. Eu não leio só sobre ciências, eu não vejo filmes só sobre ciências, né? Então, assim, isso é legal também. Então, a gente sair dessa bolha, ver tipos diferentes de arte, tipos diferentes de filmes, porque senão eu fico amarrado na minha estrutura básica de formação e aí realmente eu não consigo ter criatividade, eu não consigo pensar diferente, né? Criatividade se estimula pela diversidade, né? De sensações, experimentações. Então, se a gente tiver isso, realmente ajuda, né? E quando eu não consigo, peço ajuda. Exatamente. É só procurar a PC Carla. Isso aí, procurar a PC Carla. Então, vamos lá, Fred. Continuando. E aí, então, olha, só lembrando, a Paula colocou uma coisa aqui interessante, ó, pegando, articulado ao que a Márcia falou, né? É importante analisarmos nossas práticas, o que está dando certo, o que achei que daria certo e não deu, como posso modificar. e isso, Paula, é... Muitas pessoas têm receio de pensar dessa maneira, com o receio de, ah, eu vou deixar de ser bom professor ou boa professora. De jeito nenhum. Esse é o professor que ganha todo e qualquer aluno. Quando ele assume, essa falha foi minha e eu vou rever, né? Eu vou ver como pensar. Ou, às vezes, não foi nenhuma falha. Né? Às vezes, eu planejei a atividade de uma forma, achando que ela aconteceria daquela maneira, e na hora de colocar na prática, não foi aquilo que deu certo. Né? Ela não funcionou como eu imaginei. Então, não foi falha minha. Foi o andamento da situação, o processo de desenvolvimento da atividade que não funcionou como eu tinha pensado. Isso não me faz menos, não me faz menos professora, não me faz, não me faz menos conhecedora daquilo que eu estou propondo fazer, né? Então, isso é muito legal, é isso mesmo. E aí, o Fábio coloca a imersão na literatura, desenvolvendo empatia e outras habilidades socioemocionais. Sim. Hoje, o nosso currículo também nos prega, né? Nos indica esse trabalho com as competências socioemocionais, né? E, assim, uma coisa que eu estava pensando, muitas vezes, quando a gente vai mudar, não sei se vocês passam por isso, mas quando eu vou mudar alguma atividade, dá aquela agitação, às vezes pode rolar até um insônio, alguma coisa assim, mas, é, isso mexe muito com o que nos constitui como seres humanos. A gente ainda tem muito orgulho, digamos assim, das coisas. Se eu modificar, significa que o que eu estava fazendo até agora estava errado. se eu estou errada, significa que eu não sou tão bom quanto eu imaginava. Se eu não sou tão bom quanto eu imaginava, o que eu estou fazendo aqui? A gente entra em aspirações desse tipo. É verdade. Eu não posso dizer que todo mundo entre nessas aspirações ou entre consciente, digamos assim. Acho que a maioria entra inconscientemente. Então, às vezes, a gente se mantém em algumas práticas por pura teimosia. Eu não posso abrir mão, eu sempre fiz assim. Significa que até agora eu estava trabalhando errado? Era o que você falou antes que você estava trabalhando errado. Você realmente acreditava que aquilo aquilo ia dar certo. Em algum momento, em alguma norma, ia dar certo. Mas se não está dando certo, tem que deixar aí, tem que abrir mão. Isso. E um dia deu certo. Um dia deu certo. Assim como tudo, na nossa vida, as coisas vão se modificando, vão evoluindo, vão se transformando. Então, eu não posso ficar com aquilo preso, porque no passado aquilo funcionava bem. Aquela minha forma de trabalhar funcionava bem. Hoje, eu já tenho outros aspectos que influenciam no meu trabalho. Vamos pensar quem já está na rede há bastante tempo, quando o celular não estava na sala de aula. o jeito de trabalhar era outro. As preocupações eram outras. As distrações dos alunos eram outras. Sempre existiu. Mas era por outros meios. Existiam outras formas de o aluno se distrair diferentes do celular. Hoje, é o celular. É uma das. pessoas, né? Então, realmente, a necessidade, a importância de nós acompanharmos. Eu sei que é difícil, gente, não é fácil. Eu vivo isso também, apesar de não estar na sala de aula da escola pública, da educação básica, eu estou na sala de aula do ensino superior, e eu passo pelas mesmas situações que vocês estão passando aqui, só que eu lido com adulto. A diferença é essa. para vocês terem uma ideia, eu trabalho numa instituição mista, é uma fundação, eles pagam a mensalidade do curso e vão para a aula para bater papo, ficam no celular o tempo todo, entram e saem da sala o tempo todo. Então, a postura dos alunos é muito, dos meus, é muito semelhante ao trabalho que os alunos, alguns alunos da educação básica dão, né? Então, esses desafios é isso aí, né, que a gente enfrenta. Então, olha, aqui, quer ver? Deixa eu... A Fabiana fala que cada vez mais, vejo que para desenvolvermos variadas atividades de leitura, como professores, precisamos ser leitores, pois somos modelos leitores para nossos alunos, a leitura precisa fazer parte 100% da nossa vida. Concordo com você plenamente, Fabiana, plenamente. em todo sentido, todo o impacto que a leitura causa no leitor, para nós, professores, que ensina leitura, é fundamental. Então, se eu sou leitora, eu terei sensações, eu terei impressões, eu vou, como a Doralice falou, eu vou entrar na história de uma forma muito diferente, eu vou me envolver de uma forma diferente, né? A Maria Regina coloca aqui o importante é focar o aprendizado do aluno e não o processo de vaidade e orgulho, com certeza. A Luciana fala de professores mais flexíveis e abertos para o novo, nós precisamos mesmo, né? A Tatiana concorda com a Fabiana, o Alexandre diz, os leitores se modificam por conta das práticas sociais de leitura em constante transformação, e por isso é fundamental modificarmos nossa prática também, principalmente considerando os gêneros multimodais, né, Alexandre? A Neide diz, o novo sempre nos surpreende, mas temos que caminhar em busca de mudanças para acompanhar a modernidade, são desafios para nós e para os alunos, é verdade, com certeza. Nós já vamos colocar, tá, Ana Maria, o link para vocês registrarem a presença, tá bom? Enilde, o professor precisa, no mínimo, conhecer o livro que indica, com certeza, e sabe, Enilde, que no nosso caso aqui, nós estamos falando de livros, né, de leitura, texto impresso, essa questão, mas todo material que a gente trabalha na sala de aula é importante conhecer, né, eu já tive o conhecimento de uma colega, uma professora que trabalhou comigo numa escola que eu passei, que ela levou um filme da Frida Kahlo para que os alunos pudessem assistir, isso fazia parte da aula dela, era tema, né, ela levou para a sala, colocou o filme e no filme existia determinadas cenas mais quentes, e o que aconteceu? Os alunos começaram a, nossa professora, né, e ela ficou sem saber o que fazer, por quê? Justamente isso, ela passou o filme sem ter assistido o filme antes, mesmo que ela tivesse passado esse filme, ela, conhecendo antes, ela poderia preparar os alunos para receber essas cenas mais fortes, não eram alunos do ensino fundamental, era do ensino médio, mas mesmo assim, os alunos ficaram assustados daquele filme ter vindo da professora, né, então, a Tatiana está falando, é uma cilada, é isso mesmo, né, então, vamos, vamos, é, continuar, pode passar a Fred, então, a professora Rosane pensou nas habilidades do bimestre, né, que estão previstas para o nono ano, em algumas habilidades que ela percebeu nas avaliações diagnósticas delas, no dia a dia, né, no desenvolvimento de outras atividades, que essas três habilidades aqui, o, os alunos ainda estavam demonstrando dificuldades, então, essas, essas habilidades não estavam consolidadas, E essas habilidades, se vocês observarem, elas não são específicas do nono ano. As duas primeiras são habilidades do oitavo e nono ano, né, espera-se que tenha desenvolvido aí. E a última é uma habilidade que vem desde o sexto ano. Então, ela precisou retomar essas habilidades, né. Vamos seguir, Fred. E aí, olha o cuidado que ela teve também. Como a professora Rosane tem alunos que são conectados e desconectados, ela também pensou na possibilidade de atender os dois grupos. Então, para os alunos conectados, ela propôs a apresentação do PowerPoint, da forma como está, com aquelas setinhas que vocês viram, né. Para os alunos desconectados, ela organizou, pegou a mesma apresentação de PowerPoint, só que no lugar das setas, ela colocou, vá para a página tal, volte para a página tal. De acordo com a sequência que no PowerPoint funciona como o hiperlink, na versão impressa, ela colocou como páginas. Então, ela foi dando ordem para o aluno. Ele está na página 10 e tem que fazer escolha. Se ele escolher a seta da direita, ele vai para a página 12. Se ele escolher a seta da esquerda, da direita, vai para a 12, da esquerda vai para a 11. E aí ele vai ver o que acontece, né. Também vai ter aquela situação, vai e volta, né. A Tatiana está colocando que a quantidade, né, o acervo da sala de leitura, infelizmente, não contribui para que todos os alunos tenham a mesma obra nas mãos, né. O mesmo título do livro, né. E aí o Ricardo está falando, né, da questão dos alunos desconectados. O que nós temos que pensar sempre? É isso aí, Ricardo. É manter a mesma atividade. Então, quando eu vou pensar numa atividade para o aluno conectado, eu já penso essa atividade de uma maneira a atender o desconectado. Então, ele vai fazer a mesma atividade, a mesma sequência. E eu, professora, não terei o trabalho de criar uma nova atividade. Então, é legal fazer isso até para, considerando o nosso tempo, né, que agora, no distanciamento, parece que o nosso tempo encurtou mais ainda. Então, ao preparar a atividade, eu posso pensar, eu tenho condições de pensar a atividade para o conectado e quais as possibilidades que eu tenho de desenvolver a mesma atividade, só que de forma desconectada. E, lógico, gente, infelizmente, infelizmente mesmo, aperto o coração de falar isso, né, mas é o país que nós vivemos. Nós não temos outra forma de atender os alunos desconectados, senão o papel impresso, senão o material impresso, né. De novo, eu também vivencio isso com os meus alunos do ensino superior, eu tenho alunos desconectados. Só que a faculdade, pensando nessa condição, chegou a uma ideia que tem dado certo. Então, como os alunos são adultos, e muitos alunos são de fora da cidade, né, onde a faculdade está, o que acontece é que a faculdade pega o material e manda para secretarias municipais desses alunos. e aí os alunos retiram na secretaria municipal. Então, é essa forma, ao invés deles irem para a faculdade buscar o material, que nós também temos problema de transporte, porque tem alunos que dependem de transporte municipal ou transporte particular, né, mas são grupos que contratam van, que contratam ônibus, então, no distanciamento, esses transportes não estão funcionando, então, eles não têm como ir para a faculdade. Então, aí, achou-se essa solução, por enquanto está dando certo. As atividades vão, as atividades vêm, e detalhe, gente, às vezes não fazem as atividades, viu? Então, não é só na educação básica que isso tem acontecido. Podemos seguir, Fred. Então, agora, a professora Rosane está um pouco mais tranquila, porque ela conseguiu envolver um pouco mais de alunos na atividade de leitura, e os alunos demonstraram, então, um pouco mais de envolvimento, e um pouco mais de facilidade para o trabalho com a leitura, né? Podemos seguir, Fred. E agora, então, nós vamos conversar um pouquinho, e é um pouquinho, gente, porque nós temos um tempo curto, e o assunto é muito denso. Então, eu prometo para vocês que nós voltaremos nesse assunto com um pouco mais de profundidade, ok? O que é o storytelling? Podemos passar, Fred? Fred? O storytelling é uma técnica muito utilizada, bastante utilizada atualmente, na área de marketing. Então, na esfera publicitária. E, como outras possibilidades, né, outras técnicas, nós conseguimos, lembrem, se vocês estiverem lembrados, da gamificação, que também não era para a educação, mas nós conseguimos adaptar, né, para a educação, utilizar na educação, e storytelling vai no mesmo sentido. Então, é uma técnica que vem dos termos story, que é história, e telling, contar, e que é definido como a arte de contar histórias usando técnicas inspiradas em roteiristas e escritores para transmitir uma mensagem de forma inesquecível. Então, a ideia é, o ponto, né, o ponto-chave aí, o X da questão aí é transmitir uma mensagem de forma inesquecível, né? Então, no link aí, depois vocês vão ter o material, esse link tem outras informações bem interessantes, caso vocês queiram ler um pouquinho, né, sobre o storytelling. Então, a storytelling é a arte de contar, de desenvolver e adaptar histórias utilizando elementos específicos, então, personagem, ambiente, o conflito, uma mensagem, em eventos que têm começo, meio e fim, para transmitir uma forma, uma mensagem de forma inesquecível, ao conectar-se com o leitor no nível emocional. Será que nós fizemos isso hoje? Tem que cair uma interrogação, tá? Podemos seguir, Fred? Então, qual é a importância, né, dessa técnica? Ao contar boas histórias, você garante que está produzindo um material único, por mais que seja sobre um tema já desgastado, nós aqui estamos falando de leitura, que há quantos anos discutimos, né, leitura, ou de conhecimento geral. O conteúdo abordará de uma perspectiva única, sua. Podemos seguir, Fred? E o storytelling é organizado em etapas, então, vamos conhecer as etapas dessa técnica. Podemos seguir, Fred? Então, olha só, para desenvolver, né, a ideia da técnica storytelling vem de pensar na jornada do herói. Essa ideia da jornada do herói foi desenvolvida por Joseph Campbell no livro O Herói de Mil Faces. Nesse livro, eu não li o livro, tá? Eu vi resenhas dele, comentários. O autor fala sobre personalidades que se destacaram de alguma maneira. Então, todas as personalidades que ele cita no livro têm alguma coisa em comum. Então, eles passaram por essas sete etapas aqui que nós vamos ver. Isso faz com que eles sejam semelhantes, né? Porém, de formas diferentes, por motivos diferentes. Então, uma personalidade, né, um personagem que o autor fala no livro é o Buda, por exemplo. O que fez de Buda a personalidade que ele é? O personagem que ele é, o significado que ele tem, né? Então, essa é a ideia. Então, essa jornada do herói se divide em sete etapas. Vamos lá, Fred, a primeira etapa é a introdução, que é o momento em que se apresenta o herói. Então, quem é esse herói? Como ele vive? O que ele faz? Quais são as sensações dele? Os sentimentos? E essa criação do herói, né? Essa descrição do herói tem algo importante no storytelling que é mostrar para as pessoas que aquele herói é um ser humano normal com qualidades, com defeitos, com acertos e com erros, né? Tem um vídeo, aliás, um canal no YouTube chamada A Fantástica Fábrica Criativa, em que o mentor, né? O rapaz que trabalha com o canal fala da questão da importância de você ter essas descrições do herói de forma a aproximar o herói da pessoa normal, a pessoa comum, né? Então, ele não pode ser muito perfeito, porque se ele for perfeito, a pessoa não se identifica. Então, se não se identifica, não existe a conexão pela emoção, né? Podemos seguir, Fred. Apresentação do problema. Então, vamos pensar lá na história da professora Rosane, né? Qual é o problema? O problema é o desafio que o herói precisa superar que será apresentado ao público. Então, podemos seguir, Fred. Na terceira etapa, é a recusa ao chamado. Então, lembra que a professora Rosane disse assim, não vou conseguir? O que eu vou fazer para mudar o jeito de ensinar leitura se já faz tanto tempo que eu ensino desse jeito? Então, olha lá, é o momento em que se apresenta os impeditivos, as fraquezas do herói que fariam com que ele não fosse capaz de superar o desafio. Podemos seguir, Fred. Na quarta etapa, a oferta da ajuda. Lembra da PC Carla? Ela surge como... Pode ser, né? Esse apoio pode ser em forma de uma solução, em forma de ferramentas, de mentores ou guias que auxiliarão o herói. Então, no caso aqui, a PC Carla atuou como mentora ou como guia da professora Rosane para ajudá-la a superar aquele desafio que ela tinha nas mãos. Quinta etapa, Fred. Olha a fada madrinha. É a fada madrinha. PC geralmente age dessa forma, socorrendo os professores sempre que precisam. A quinta etapa é a superação em etapas. Então, é aquele momento em que o herói vai se tranquilizando porque ele vai identificando possibilidades de resolver a situação. Então, no caso da nossa professora Rosane, a nossa heroína, a mentora PC Carla sugeriu algumas dicas que foram os estudos. Então, essas dicas contribuíram para que a heroína resolvesse ou começasse a resolver o problema que ela tinha nas mãos. sexta etapa, Fred. O desafio final. Então, o herói finalmente encara o problema e organiza o trabalho de forma, a ação, de forma a buscar, então, realmente a resolução daquele problema. Então, ele vai encarar de frente. A mensagem aqui é transmitida, a mensagem transmitida é de superação, de força e coragem, tornando o herói admirado pelo público. Então, vamos pensar na professora Rosane. Ela organizou aquela sequência de atividade, né, e está, assim, muito simplesinha, porque lembra do conteúdo interativo que ela fez? Ela fez de uma forma bem simples, uma forma bem humilde, humilde, mas ela, com o tempo e com o exercício disso, ela vai melhorar em muito tudo isso. Sétima e última etapa, Fred, a resolução do problema e a conclusão. É o fechamento da história, o desfecho do herói, após ter vencido o desafio, e como as lições e crescimento trazidos pela jornada transformaram a vida dele. Voltando na história da professora Rosane, o quanto ela conseguiu superar de dificuldade para dizer o que eu estou trabalhando não está dando certo mais, não está funcionando mais, eu preciso de mais, eu preciso novas ideias. Então, é o desfecho dessa nossa história e a calmaria dela, né? Podemos seguir, Fred? Então, para, sistematizar, em resumo, o que eu preciso para ter um bom storytelling, um bom roteiro, levar em consideração a mensagem que eu quero transmitir, o objetivo que eu quero atingir e a forma como eu vou contar a história, mas em especial e principalmente quem é o público que eu quero atingir, né? isso é essencial. Podemos seguir, Fred? E, conteúdo interativo aqui, uma coisa bem levinha só para, né, para a gente identificar o que seria isso, né? É todo e qualquer conteúdo em que o usuário pode clicar, responder ou reproduzir. essas peças de conteúdo exigem mais esforço e, às vezes, mais dinheiro, porque isso também é uma ideia da esfera da publicidade, né, usado no marketing também, para serem criadas, mas seguram o usuário por mais tempo, além de agregar valor. Eles envolvem ainda mais o seu público-alvo e podem até mesmo ser usados para conhecer melhor. Isso aqui, gente, é aquela ideia que nós vemos muito no Facebook, quando nós entramos num determinado site, consultamos valores de alguns produtos e, depois, no Facebook, aqueles produtos continuam aparecendo. Então, esse conteúdo interativo se apoia nessas dicas que eu deixei ao navegar na internet, né, e o conteúdo interativo está mais forte agora com o advento da internet, mas ele não é novo. Vamos para o exemplo, Fred, olha aí um exemplo de conteúdo interativo lá de 1992 até 2000, que era o programa Você Decide. Contava-se uma história, existia dois finais, e aí nós, por telefone, ligávamos e decidíamos qual seria o final daquela história. Isso é uma forma de conteúdo interativo. Oi, Fred. Ligava, dava lucro para a emissora. Isso, exatamente, dava ibope, porque você queria ver o final, se era o seu, se não era, o que você escolheu. Podemos seguir, Fred. E aí, essa atividade aqui, nós vamos deixar para a próxima semana, a próxima oportunidade, considerando o nosso tempo, ok? Mas vocês vão pensar para nós começarmos na próxima oportunidade. O que eu aprendi hoje? o que ficou do dia de hoje? O que é possível eu colocar em prática? O que ainda preciso aprimorar? Enfim, você vai pensar em algumas questões. Quem quiser colocar lá no formulário de avaliação, fique à vontade, ok? Tem um espaço lá aberto, né? e você pode colocar lá, ok? Mais um, Fred? Então, o nosso objetivo dessa formação de hoje foi conhecer a técnica de sortela e como ferramenta para engajamento dos alunos na compreensão do que lê, identificar as possibilidades de uso do conteúdo interativo de forma ampliar a concentração e envolvimento dos alunos na leitura, explorar uma utilização das técnicas de leitura, das estratégias de leitura para a compreensão do texto e analisar a sequência de atividades organizadas a partir das habilidades para o terceiro bimestre e as outras que necessitavam ser desenvolvidas ou consolidadas, né? Por favor, Fred. E o último slide aqui, nós temos as referências, né, do material que eu me apoiei para organizar essa ATPC e queria deixar um desafio para vocês. O desafio é o seguinte, ou vocês pegam aquela sequência de atividade que está, essa aqui, né, que eu apresentei para vocês, que estará disponível no blog, no material de ATPC, no link de ATPC e aplicar com os seus alunos, você pode até aplicar com outro ano, que não seja o nono, aí terá que alterar as habilidades e talvez ajustar uma atividade ou outra, né, para atender a habilidade e me mandar o resultado. Eu gostaria de saber como foi o resultado, principalmente, as impressões dos alunos ao desenvolver essa atividade. Então, quais foram as suas impressões, né, como professor e quais as impressões você colheu dos seus alunos em relação a essa atividade. E, com o desafio, eu gostaria muito de receber um feedback disso, né, para que a gente possa pensar em novas possibilidades de atividade, ok? Fecho minha fala aqui, agradeço a atenção de vocês, né, de todos vocês, a participação de vocês, continuo aberta para receber outras sugestões de tema e críticas também para o meu crescimento, ok? Quero agradecer e pedir desculpas para a Carla, para o Lorival e para a Rosane, usei o nome deles porque eles são os PCs tutorados por mim, são pessoas ótimas, super envolvidas com o trabalho e por isso eu tive essa ideia como uma homenagem a vocês, ok? E finalizamos aqui, ok, pessoal? Abraço a todos, e vamos seguir para a formação no semestre, né, Fred? Isso, Cláudia, centro de mídias agora, pessoal. Tchau, Tchau,